Música Fala rapaziada beleza? Vamos ver quem está bem vindo a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui para fazer aquele vídeo que vocês gostaram pra caramba De 50 coisas que você não sabia sobre o Minecraft Mas hoje eu separei apenas 17 coisas que você não sabe sobre o Minecraft Então se você gosta desse tipo de vídeo de curiosidade e tudo mais Por favor, deixe aí nos comentários para eu saber se você realmente gosta E se você gosta, não esquece de avaliar o vídeo aí com o seu like desde já, beleza? Bom, já saiu um vídeo aí no canal meio de e-mail, então confere aí que está muito legal E sim, eu estou na conta do Luiz porque eu não sei Porque eu loguei aqui nessa conta, eu saí nessa conta aqui mesmo Então eu vou gravar nessa conta aqui mesmo, não dá nada para nós não, beleza? Então vamos lá, vai ter algumas horas que eu vou fazer assim com o jogo galera Porque está anotado o meu bloco de notas, beleza? Então vamos lá, né? Vamos lá, começando aqui Bom, primeira coisa que acontece no Minecraft Eu acho que a grande parte de vocês não sabe galera Se eu pegar isso, se eu pegar vinha, mano Como que é vinha em inglês? Eu esqueci Eu não sei como que é vinha em inglês não, velho, eu esqueci Aqui ó, aqui ó, vines, vines, vines Ó, se eu colocar... Calma... Como que eu penduro a vinha? Calma, calma Se eu quebrar aqui, vai quebrar a vinha? Não, não, não vai, não vai Beleza, beleza, ó Ó, ó, ó Ó, se eu colocar um zumbi aqui, ó Ele não me enxerga através da vinha Ele não me enxerga atrás da vinha galera Ele não me enxerga É como se eu estivesse atrás de uma parede para ele, tá ligado? Então os mobs não te enxergam atrás das vinhas galera Isso era uma coisa que eu nunca iria saber no Minecraft E por causa dessas... Para pesquisar para fazer esse vídeo, eu sei agora Legal, né? É... Bom, você consegue fazer uma passagem secreta galera Com os quadros, sim Sabe os quadros do Minecraft? Aqueles que você pega e enfeita no criativo? Então, deixa eu achar ele aqui, antes Aqui ó Você pode fazer uma passagem secreta com ele, ó Por exemplo Aqui você quer fazer uma passagem secreta para, sei lá, qualquer lugar Você vem aqui, ó Coloca o seu... Opa, calma, calma, calma Você vem aqui, ó Coloca aqui... Não Tem que ser um quadro grande Você pode fazer assim, ó Pode fazer aqui, ó E tampar o resto aqui, ó Eita caramba Não era para ter colocado Aqui, ó Pronto galera Consegui fazer, ó Só uma passagem secreta, ó Quando que alguém vai adivinhar que você quer uma passagem secreta? Nunca, 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 né? Nunca Galera, só é possível abrir o baú, né? Deixa eu pegar aqui um chest Um chest E agora deixa eu pegar meio bloco de algum bloco aqui Aqui, ó Você consegue abrir Você não consegue abrir um baú com um bloco em cima, né? Mas se for um meio bloco Você ainda consegue abrir, galera Deixa eu fechar aqui, ó Você não consegue abrir Se você colocar uma terra aqui, ó Você põe uma terra aqui, ó Com a terra em cima Você não consegue abrir, né? Você não vai conseguir abrir Porém, 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 porém Se você arar essa terra Você... Ih, não consegue não? Ah Ah, você consegue sim Você consegue abrir ele ainda, galera Então é uma forma muito da hora de você Meio que esconder os seus itens, né, velho? Gostei pra caramba disso daqui Bom, se você ver aqui nessa... Aqui, ó Super Shacket Seconds Essa opção secreta aqui do Minecraft Você vai trocar a sua forma de enxergar o Minecraft, né? Tem várias formas, ó Tem, ó Preto e branco Tem a 3D Tem, mano, ó Preto e branco Ó, cabeça pra baixo Ó, aí Será que essa daqui é normal? Eu acho que é Então, mano, tem várias formas Preto e branco Cabeça pra baixo 3D Tem, mano, antiga Então, mano, é muito legal aquele negócio E muita gente não sabe, né? Bom Outra coisa também, galera No Minecraft É que as ovelhas, ó Deixa eu ver se eu pegar aqui Uma cerca, beleza? Agora deixa eu pegar aqui Chip Aqui Se eu trancar uma ovelha, por exemplo Aqui assim, ó Ela não vai conseguir sair, ó Ela não vai conseguir sair, ó Deixa eu pôr aqui atrás também Senão ela vai sair Ó, ela não consegue Ela fica simplesmente parada Entre as cercas, tipo Nem precisa estar ligada as cercas Mas ela não consegue sair Então é muito bom pra você fazer uma farm Uma fazenda de gê desses animais, né? Então é muito, muito, muito útil mesmo, né, cara? Muito útil Se você pegar um pedregulho, galera Um pedregulho aqui E colocar ele Você vai ver que tem, tipo, um L aqui Tem vários L, sabe? E esse L, ele sempre vai estar apontado pro sudeste, velho Eu nem sei que direção que é o sudeste Mas vai ficar apontado pro sudeste, tá? Vai ficar apontado pro sudeste Beleza É... O lobo, galera O nosso querido e amado O wolf aqui, né? Você vê a vida dele Pela cauda dele Sim, pela cauda Se a cauda estiver baixa É porque ele tá com pouca vida Então pra você recuperar Você tem que usar o... A carne, né? Aí você vai recuperar E é isso aí, né? Bom, outra coisa dos lobos Pessoal, deixa eu pegar um bone aqui Um bone Du-du-du-du-du Domestiquei Beleza Eu consigo trocar a cor da coleira dele com corante, galera Sim Você pode trocar a cor da coleira Eu quero pôr uma coleira rosinha no meu lobo Porque ele é menina, né? Ele é menininha Aqui, ó Troquei Fica rosinha Legal, né, velho? Legal Bacana, bacana, bacana É... Se você colocar uma porta, galera Debaixo da água Você vai conseguir respirar, sabia? Se você colocar uma porta debaixo do mar Você vai conseguir respirar debaixo da água, velho É muito louco isso também, mano Caraca Ahn... Isso eu já coloquei aqui no canal, né? Mas se você pegar uma Soul Sand E também pegar Ice Que é o gelo, né? Ó Na Soul Sand você já vai andar devagar, tá ligado? Você já vai andar devagar Agora se você colocar Soul Sand E gelo Você vai nem se mover direito De tão lerdo que você vai estar Mano Você dá um barra clear aqui, né? O barra clear Ahn... Se você colocar, galera Um carpete Deixa eu pegar um carpete aqui Cadê carpete? Carpeta 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 Aqui, beleza Agora deixa eu pegar uma cerquinha aqui, ó Se você colocar um carpete Uma cerca, galera Em cima, ó Aqui, ó Vai facilitar você a passar Porque se você colocar só a cerca, ó Você não vai conseguir passar tão fácil Agora se você colocar o carpete É só você pular Que vai facilitar E os mobs, eles não passam pelo carpete, galera Então é muito mais útil pra você, né, velho Muito, muito, muito mais útil Ahn... Ah, já que eu falei isso daqui Ahn... A água, galera No gelo derretido Ela não escorre Então, tipo Ela não vai ficar escorrendo pra nenhum dos lados Ela vai ficar apenas parada Apenas parada Tá ligado? Nossa, é muito da hora, velho Ahn... Agora eu tenho que pegar uma abóbora Cadê a abóbora? Cadê a abóbora? Aqui, ó A abóbora desse trem Agora eu tenho que pegar um Enderman Enderman Vou até pôr no Game Mode Game Mode 0 Beleza Vou colocar a minha cabeça de abóbora E vou spawnar o Enderman E, ó Eu posso olhar no olho dele Que ele não vai me atacar de jeito nenhum, galera Porque eu não sei O porquê eu não sei Mas ele não vai me atacar Se você não atacar ele é óbvio, né Então você pode olhar tranquilamente no olho do Enderman Com a cabeça de abóbora Beleza, galera? Ahn... O Slime BB, galera Não é considerado um mob agressivo Então, quer dizer Você pode dormir do lado dele numa boa, tá ligado? Você pode dormir, fazer qualquer coisa Tipo, como se fosse um cachorro Normal, tá ligado? Mas ele é um Slime BB Mas cuidado Que quando ele crescer Ele vai virar um mob agressivo E você vai ter que enfrentá-lo Então não se apegue no seu Slime BB, tá bom? Não se apegue no seu Slime BB Ahn... O Bonnie Mill Que é a farinha de osso, galera Na grama Ele faz a grama crescer muito mais rápido E também faz crescer rosas e... Essa flor amarela Que eu não sei o nome Mas ele faz crescer muito mais rápido O negócio, ó A grama, né? Então é muito louco, né? Bom, se você estiver caindo De uma altura alta, galera Por exemplo, uma altura de... Mano, mais de 30 blocos E você colocar uma... Uma água, né? Tipo, um bloco Antes de você cair Você vai fazer um MLG, né? Acho que muitos de vocês sabem O que é um MLG Que é tipo isso, ó Você vai cair e tu Você coloca água e pega de volta, entendeu? Aí você não morre de altura, velho Muito da hora, né? E... Ahn... A última coisa aí, né? É as nossas poções Deixa eu pegar uma poção aqui De arremessar De arremessar Por exemplo, se eu estiver aqui, ó E arremessar uma poção em mim Quanto mais perto a poção estiver de mim, galera Mais a poção vai ser eficaz E quanto mais longe de mim Menos eficaz, entendeu? Então, velho É... Sempre estar aqui nas poções Muito perto de vocês, beleza? Bom, galerinha Esse daí foi as 17 coisas Que você não sabia sobre Minecraft E eu espero do fundo do coração Que vocês tenham curtido aí, beleza? Se vocês quiserem mais coisas Que vocês não sabem Por favor, deixem aí nos comentários E também deixem o seu like favorito aí embaixo Que é muito importante pro vídeo E pro canal, beleza, galera? Bom, aqui embaixo tem meu Twitter O meu Instagram O meu Snapchat Então me segue lá também Que é muito importante, beleza, galerinha? E é nóis, galera Então, vou ficando com o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham curtido Já sabem, like favorito Como eles têm achado E é nóis, galera Um beijo pra vocês Um abraço E tchau!